Os 66 municípios do estado do Rio de Janeiro que são atendidos pela Enel, antiga ampla, terão as tarifas de energia elétrica reduzidas em média em 6,51%. A medida começou a valer nesta quarta-feira. A lista inclui campos e os municípios do norte fluminense. O reajuste foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, e reflete principalmente o menor custo com a compra de energia no país. Para os consumidores de baixa tensão, em sua maioria clientes residenciais, a redução no preço da conta de luz será em média de 6,24%. Para os clientes de média e alta tensão, a redução será em média de 7,12%. Segundo a concessionária fornecedora do serviço, essa redução poderia ser menor, se não fosse pelo furto de energia, popularmente conhecido como gato.